Salve o Corinthians 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 Dentro dos nossos corações, salve o Corinthians, de tradições e glórias lindas. O país do mundo, de cantinas do Brasil, fora a mão. Passando a uma bandeira, teu presente é uma lição, durante os primeiros do nosso fã de Betão. Corinthians, eu te amo, Corinthians grande, sem pratadeiro. Mais do Brasil, o clube mais brasileiro. Corinthians, Corinthians, Corinthians.